E agora chegou a hora dele, o nosso artilheiro, a nossa esperança de Copa do Muro. Robinho, olha só, gente, vocês não fazem ideia o que esse Robinho fugiu da marcação do CQC, mas nós tentamos pegar esse Robinho, liso, 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 mas agora o CQC vai botar, sabe do que ele tinha medo? De não ir bem no CQC. Pelo simples fato dele ser burro, não tá certo isso. Não, não, olha, vocês vão ver que legal o Robinho sendo sabatinado por aquela goma de mascara usada. Rafael Cortese, CQC e Robinho, vai. Demorou, mas ele está aqui, Robinho, sim, mano, nunca acreditei que você fosse fazer o CQC. Cara, você estava mais difícil do que a minha primeira mulher, não queria nem a pau entrar na situação. Eu sou um cara difícil, mano. Percebi, mas você está... O Galvão é o Robinho, mas está tranquilo. Ele gosta de você, né, ele só fala do seu Robinho, ele te paga direitos autorais, pelo menos? É que bom, Galvão, gente boa. E agora aí, família, como é que está todo mundo em casa aí, feliz e contente aí? Legal, filho bem, com saúde, minha mulher legal. Pensei que quando mexe o saco, quando não é estendida no horário, mas é nóis. Mas eu sei na história do Robinho, que durante todo o tempo que você jogou pelo Santos, você nunca perdeu para o Coringão, verdade? É, acho que é. Então não vai perder dessa vez, porque o Ronaldo, ano passado, foi muito bem no secretário, você não vai fazer feio dessa vez, ficar atrás do gordo, hein? Ah, não vai saber, vamos ver aí o que a gente faz aí. No começo da sua carreira, você jogou com o Beira-Mar? Eu joguei no Beira-Mar. Ah, tá, porque eu pensei, o Fernandinho e o Beira-Mar fizeram um gol, não, né? Beleza. O Robinho está com um contrato com o Manchester e está emprestado para o Santos. O Santos se comprometeu a não estragar você e devolver tudo, entrando, bonitinho assim, arrumadinho, lindinho. Eu já sou bonito, né, cara? Espirituoso, tem bom humor também, né? Mentiroso também. E vai fazer bonito agora, né? Porque quando a gente está aqui assistindo você, não sei o que teste, nós estamos na África, sim! Né? Vai ser passado quando estiver na África, não? Bom, eu acho que vai, talvez não. Bom, tudo bem, mas talvez a gente seja exibido aqui, quando eu e você estivermos na África. Sabe que eu vou ficar te enchendo o saco lá na África do Sul, né? Vou atrás de você em todo canto, né? Problema, demorou. Beleza? Vamos juntos misturados, né? Mas podia ser um cara mais bonito, mais bem afeiçoado, né? Porque, pô... Eu sou mulher, né? A Mônica Iozzi não gosta de futebol, eu sinto muito. Ah, mas eu sou modelo, nem sou jogador. Quais as expectativas que você tem para fazer dessa Massacopa, a Copa Histórica, a Copa do Exa, para fazer quantos gols naqueles canalhas? Ah, vou fazer uns 10 gols, eu acho, se Deus quiser. Por partida. Ah, vou tentar dar o meu melhor aí para eu voltar campeão. A verdade é que o pessoal que faz dieta não gosta muito do Robinho. Por quê? Você é bom em quebrar jejum. Você quebrou o jejum aí do Santos aí, 18 anos sem ganhar título, foi lá no Campeonato Brasileiro e pá! Agora tem esse título agora da Copa do Brasil, que não ganhou ainda, também está no jejum. Você vai quebrar mais esse? Vou quebrar. Você dá piada? Da hora. E você jogou no Real Madrid também, foi um barato. O Santos tem um pôster do Real Madrid aqui, assim, cheio de flores em volta, é verdade? O Santos? É porque eu soube que na rescisão de contrato aí, o Santos levou 36 milhões, Robinho, é verdade? Também não sei, não estou ligado em nada, mas deve ter sido. O Santos deve gostar do Real Madrid aí, né? Preparado para começar, cara? Só se for agora. Vamos lá, vamos dar início ao secret test. Uma direita, planeta, bruh! Estendi o músculo adutor da coxa esquerda. Estendi o posterior, né? Estendi o posterior, né? Vamos lá. E tem início ao secret test do Robinho. É a pergunta número um, um, um. Robinho, você tem que escolher uma categoria com uma dedada muito forte. Muito bem. A categoria é esportes. Começamos bem, hein? Você gosta de esportes, né? Muito. Muito bem. E eu pergunto ao Robinho quem é considerado o famoso criador daquele Mega Blaster Surrounder Gold Bicicleta. Leônidas da Silva. Mais conhecido como? Diamante Neve. Aê! Mas não é de comer que nem aquele outro, né? Você já... de comer? Como assim? Que tem o chocolate também. Ah, entendi. Isso aí, tudo bem. A resposta está exata. Muito bem. Já começou arrasando. Muito bom. Parabéns. Pergunta número dois. Categoria na tela. Boingart. Você vai completar uma música que eu vou cantar, que tem tudo a ver com esse espírito de qual á que a gente tá, beleza? Talvez. É uma abitação. Estão já, vamos lá. Oh, 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 oh Oh, Oh, um grito novo, o atrocido neum. Setenta neles, setenta neles. Não, po. Não, caramba, tá errada. 70 neles outra vez, Brasil. Essa música é de 1900 e o quê? Você quer teste comigo? Eu vou saber uma música dessa. 1986, você já tinha dois aninhos. Eu já fazia embaixador de aqua chupeta, pique, 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 né? Fazia, tava no barril, tava pequenininho ainda. Você em algum momento pensou em ser ciclista? Com essa história de pedala, Robinho, por quê? Na verdade, nem sem andar de bicicleta direito. De onde começou essa história toda aí? De moleque, pedalando, pedalando, aí veio pra vila. Como é que eu pedalo? Não parece ser um nada de cachorrinho. Sabe pedalar? Fazer uma droga, nada, velho. Vamos lá, pergunta número 33, categoria matela. Fue, fue, fue. Muito bem. Esportes, quais foram os países responsáveis pelas três últimas eliminações do Brasil em Copas do Mundo? Sei que o assunto é meio indelicado. Peraí, peraí. França, né? Você me desculpa falar de uma coisa tão ruim. Nada disso vai acontecer em 2010, eu sei. Mas vamos rememorar só pra ficar esperto. 98 foi a França também, de Zou de cabeça. Pô, só da França, pô. Não, mas não vou incluir aquela torre de ferro lá. 98, França. Ah, 98. E o outro... E o último, último vai. Um, dois e já. França, França aí. Argentina, 90. E aí, teve uma certa sorte aí, né? Uns ventos bons aí sopraram aqui nos ouvidos do Robinho, beleza, né? É, o futebol fica mais fácil, né? Vamos embora. Maravilha, a resposta está exata. Mas nada disso acontecerá em 2010, certo? Lógico que não. Deus que me perdoe, tá bom? Esses dos franceses eliminarem a gente de novo, você já sabe o que fazer. Dá uma passadinha lá em país, ó. Os carrascaram os idanes, o idane já parou, tá tranquilo. Ah, trouxa. Vamos lá, para a pergunta número 4. Categoria na tela, só escolhe aqui. Pum, 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 pum. Muito bem. Ciências, qual é a espécie da baleia freewheeling? Quer alternativas? Tem três. Cajalote é A, B, baleia azul ou C, baleia orca? Acho que é a orca, não é isso? A orca, a orca, a orca é tu, a orca é peixe. Não, pô, a orca é a orca. Com certeza? É a orca, tá maluco. A orca é carinhosamente conhecida como o Ronaldo. Vamos lá, vê se você está exata. E aí, tá curtindo fazer, tranquilo? E bola, tamo junto. Todos no bruto, né? Fala, gente, ou de bola, cadê aquela bola de futebol que tava aí? Olha você. Droga. Droga. Tá, minha vez. Segura, por favor. Valeu. Para na cabeça? Que isso. Categoria, joga muito. Agora é que são elas, Robinho. Pergunta número cinco. Porque de duas, uma, ou você escolhe a pergunta coringa, onde você tem o dobro de pontos, se você acerta o dobro de pontos, se você erra, ou você escolhe a categoria. Qual que você ganha? Pergunta coringa, ou escolher a categoria? Pergunta coringa. Pergunta coringa, vale o dobro de pontos se acertar, mas também vale o dobro de pontos se errar. Olha lá, hein? Pergunta número cinco. É a coringa. Turil do tempo. Como se chamava a espada do Lion, dos Thundercats? A espada, mano. A espada, mano. Tá te ajudando com o chapim aqui, tá? Tandera, nessa parada aí. Aê, Tandera, mano. Que beleza. Resposta tá aí. A espada da justiça. A espada da justiça. A espada justiceira. Errou. Então ele também... Errou. A espada da justiceira. Nem eu sabia, de verdade. A espada da justiça. Você acha que se desse uma espada justiceira pro Dunga, ele teria tido mais sucesso? Porque ele ia chamar Neymar, ia chamar Ganso. É a espada da justiça, né? Pô, não sei, velho. E vocês têm que perguntar pro Dunga, não sei não. E o resultado do secret teste do grande Robinho é... 44 pontos. Não foi dessa vez, Robinho, que você destruiu, mas eu tenho certeza que toda essa raiva por não ter ido bem no secret teste será transformada em fúria de gol, uma fúria assassina. E é isso que você vai mostrar nos gramados da África, certo? É nóis. Dentro de campo tá melhor. Deixa aqui fora tá ruim, mas dentro de campo tá bom. Pra terminar, um grito assassino. Ficar gritando não, só dentro de campo. É nóis. E o ranking do secret teste é... Em primeiro lugar, a voz e o peso de César Menotti e Fabiano, 265 pontos. Em oitavo lugar, a pedalada de Robinho, 44 pontos. Em último lugar, as agulhadas feridas de Ronaldo Esper, menos 134 pontos. Valeu, Robinho! Valeu mesmo! Valeu, Robinho! Valeu, Santos Futebol Clube! Agora, foi a espada justiceira que derrubou, Robinho. Você saberia essa espada justiceira? Lógico! Mas... Oh, espada justiceira! Dê minha visão além da... Só faltam 17 dias pra Copa, o CQC vai estar lá. Sei que... Obrigado.